É esse o recado da Ruxá, ele não é soltado, ele não é soltado a qualquer coisa do governo. E se alguém chama uma turma desse perfil, aquele ministério não é um ministério, aquilo é uma casa grande. Eu como artista, como advogada, como mulher, como negra, como nordestina, não me sinto representada. Mendonça Filho não me representa no Ministério da Cultura. Ele não sabe nada de cultura. Eu quero saber qual foi a participação dele, o que foi que ele implementou no governo dele em Pernambuco para a cultura. Eles têm maioria no Congresso, um Congresso marcado por férias, brancos, pobres e ricos. Mas eles não têm maioria nas ruas, eles não têm maioria nas preços, eles não têm maioria nos cantos. E não terão sucesso nesse governo da pista, enquanto nós aqui estivermos. Nós não vamos agredar o pé da classe em qualquer cidade, em qualquer lugar que tenha luta. Esse governo será pronunciado todos os dias. Michel Degas, Michel Degas, não tem legitimidade para ser presidente da República. O PMDB, o PMDB sempre foi nosso inimigo, não é de agora. É indivíduo de classe. O PMDB é indivíduo de classe e sempre foi. Olhem o que fizeram com o Rio de Janeiro. Faliram o Rio de Janeiro. E eles serão derrotados em Brasília e serão derrotados na cidade do Rio de Janeiro. Vamos categorizar tão em querido de hoje o público nos apresenta. E essa nova guerra já começou. E essa nova guerra já começou. Gente... Repetit! 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 Tá muito! Repetit! Semana que vem a gente pode olhar pela internet, as redes já são nossas, As ruas nós vamos tomar de volta, nós vamos crescer, crescer e dessa crise vai sair um grande poder popular. De agora nós vamos fazer uma virada. Agora, pessoal, é a hora da virada. Agora é a hora da gente gritar, aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar.